Só porque eu tenho as ideias mais fortes Vai tomar no cu? Galera, vocês preferem ver videozinho de cabrito Ou você prefere ver esse bagulho que eu faço pra live? Tomar no cu? Vídeo de cabrito? Vai se ferrar, mano, tá de sacanagem Fica quietamente, é sacanagem, mano Ô, Gelli, é o Volt Simulator aqui lá? Sim Eu comprei esse jogo, não joguei uma vez ainda Eu joguei, mano, é doideira, mano Esqueci da aposta, galera, perdão, depois eu boto a equipe Bem doideira aquele jogo lá Nossa, pra caralho Pode preparar, Tami, a gente vai jogar sexta-feira 13 sim, fio Mano Ah, então é a cara do Gelli, né, Betão 100% né, velho Não tem aposta ainda não, galera, vou colocar ainda Deixa o solo dar uma luteada aqui, daí eu já Já faço a aposta pra vocês Ah, estamos do lado do safe de boas Hoje ninguém vai estragar Realmente, caímos em cima do safe Olha, eu acabei de... Como comprar bits, João? Pra comprar bits, mano, do lado... Aí no chat, do lado do... Do ícone de emoticons, mano Ó, tem um carro ali já pra gente Deixa eu ver o que que eu acho O Palmeiras perdeu, mano? Que bom, hein? Aí sim Eu gosto que o Palmeiras perdeu, cara O Corinthians Uau É porque o nego agora apareceu na live aqui, cornetano, né? Mas foi... Foi suaveira ou tomou sacode? Ah, acho que foi 2x0, mano O meu Vasco perdeu pro Flamengo, mas foi 1x0 e tal O jogo equilibrado Ah, o Palmeiras também, vou nem falar nada, velho Se foda essa porra, hein O importante é que eu ganhei no background, né, Didi? Que se foda, Didi Não é não? Partida maior que eu vou Pra ninguém botar defeito É, então Cara, o Venego falar aí, ó Todo mundo matou Jogamos pra caralho Jogando o redondo No final o cara até arregou ali no... Não, jogando o redondo não, mano Aí tu fala... Não, a gente jogou bem, mas a gente jogou bem pra caralho Jogando o redondo? Que... Nós jogamos bem sim Não, aí não, pô Jogamos sim, caralho Pô, não... Não merece nossa vitória, não Não, o redondo não, cara Acho que tu não entendeu a parada, mas tu também Pô, você não pode jogar o redondo não, véi Já me... Ah, gosta sim Para de miguelar aí o redondo, caralho Não Pô, é foda de... Pelo que eu acabei, tio Eu adoro jogar o redondo, mano Tu tá dentro do friendly friendly, hein Não adianta falar Friend friendly Ó, ó, o avião vai fazer o cocô aqui, ó Família amigável Ó, ó Cocôzinho Cocôzinho, vem, vem Ô, Didi Eu salvei o arquivo em 72 Por 72 Tá errado Não é 72 É 112 por 112 Não, cara É 72 Por 86 por 56 Não é 72 Não é 72 Não é 72 Não é 72, cara Tá escrito 72 aqui, mano Tá escrito aqui na Twitch, velho É o distintivo Você deve tá fazendo distintivo Não é distintivo que eu tô fazendo Ah, é distintivo sim Ah, ele é muito... Ele tem mais ainda, mano Mano, o cara quer discutir, velho Puta que pariu O cara quer discutir, mano Mas eu tô falando Você tá fazendo distintivo Tá errado Ué, mano, você mandou o link Olha, eu te mandei o link De onde fica a parada Se você queria fazer emote Você vai onde é emote Não onde que é distintivo, né Ô, ô, Didi Fica na sua Fica na sua Ô, Didi Fala aí, mano A gente tá faltando um cara Virar sub nosso aqui, hein, mano Quem que é? Murilo Ah, nem precisa falar Não, só pra lembrar mesmo aí, Murilo Nem queria falar De boas, velho Nem queria, nem queria Não, nem... De boas Que relaxa De boas aqui Olha lá, até desculpa Que arma, caralho Vou dar uma armada na tua cara Eu sou bosta Não, isso que eu tô de... Putz e doce, cara Eu tô de doze, cara Só doze Ô, Gelli Você tá na minha live, né, mano Vou mostrar um negócio pra você Que eu fiz aí Especial pra você, cara Não quero ver o volume da live Pera aí Tem uma... Assiste aí, Gelli Tô trabalhando Vai lá, vai Tô trabalhando Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Que que se dane Eu quero mais É que se esboda Oi, fala Já vi isso Ah, pensei que você não tinha visto Ué, isso aí foi... Dois a zero, Corinthians Vai, Corinthians Agora eu ganhei, Corinthians Ué, era isso? Era isso aí Ei, Gelli Ovinis, que eu tô falando Acabou de botar isso Calma aí, fala de novo De não te ouvir Conhece o site Dib Jeb Dib Jeb Não, eu não conheço não Mas o que que é isso? É um site que só faz Esse tipo de animação aí Eu tenho vários temas, mano Sério, mano? Você só... É só que assim É... Vai lá, sobe a cabeça Dos amigos E... Tem vários temas E os caras ficam dançando Tá ligado? Ah, vou dar uma olhada Nessa porra depois Só que é pago, né, óbvio Eu tinha visto um que era de graça, cara Ah, pagar eu pago os caras Os caras pra fazer lá também Pô, dá na mesma E eu faço Pô, mas se tu ver, mano É perfeição, cara Depois eu vou mostrar na live Que eu fiz com a minha família Ficou muito engraçado, mano Você é louco Pô, isso tinha Tipo, antigasso Não, isso aí eu sei É bem antigo Usavam no... Se era MSN Ou se era no Ocult Ô, Murilo O Pedro falou que se você virar meu sub Ele vira agora, mano Vai, faz favor aí Vai, desemboça cinco dólares aí pra você Vai Miguela essa porra não, caralho É mesmo O cara ainda é americano Esse desgraçado aí Pô, é miserável, mano Eu já falei, mano Mano, corta a grama do vizinho Tu compra uma Ferrari nessa porra E tá miguelando cinco dólares É, eu tô ligado Mas eu não tenho conta, né Ah, aqui não tem conta Só criar aí Dá nem dois segundos pra criar uma conta O cara inteligente desse Não vai saber criar uma conta no Facebook Nossa, o cara tem uma vontade De criar conta Não vou nem falar nada O cara corta uma grama Já comprou os Estados Unidos inteiros E tá miguelando Comprou o Brasil com o dinheiro Que ele corta a grama ali Corta uma grama ali De uma semana Já compra um Camaro já, fi Fica miguelando um sub de cinco Eu tenho que aprovar um prefixo antes É, ué Do emote, é O emote, sim Só o... É só você mandar aí Gelli, mano Pronto, já era É, cara Eu botei... GPX, pô Eu botei... Demora mais de um dia É isso pra aprovarem? Yes Sim Porra E aí, Rirão Já comprou o sexta-feira, querido? Ou ainda não? Qual vai ser? Tem... Belezão É, eu tô de pistola e doze na real Não, eu já peguei uma M16 e uma UMP Pô, eu tô com pistola ainda, véi Caralho, eu tô bem lixo Eu só queria... A gente tá muito longe um do outro mesmo, cara Eu vou colar ele Ó, tem um carro ali em cima que eu já vi Eu já avisei ele aqui, ó Eu vou lá onde o Murilo tem que tá mais próximo Sexta-feira custa 75, mano Você não tem que... Alguém precisa de mochila dois? Eu tenho mochila dois Cara, eu preciso de mochila dois Colete dois De arma De tudo que você tiver aí Uh Eu tenho mochila dois Dois mochila dois, né Eu vou colar aí, peraí Mas também... Eu tenho LG, a impressão que eu já tinha vindo aqui Caralho, mano Vocês estão muito longe, véi Vocês estão muito longe de mim Puta que eu pariu É, mas a gente tá no safe, mano Não sei por isso que você correu Não, sim, mas eu não corri nada, cara As casas... A gente caiu nessa casa... Olha Ali em cima Eu fui indo pro lado Chegando na mesinha tem uma... Tem colete um Opa, da hora Não, Danilo O cara me ganhou assim Puta que eu pariu Alguma... Ô, tem aquele complexo ali Carregador de submetredora Pega pra mim, ô... Ô, Didi Eu achei Eu achei, Didi Ó, tem uma ump ali na casa ali, ô, Vini Não sei se você quer Eu... Mas tem bala? E pra trás ali, ó Aquelas casas ali, ó Mas tem bala, tem bala De onde eu saí ali Eu te... Ah, cara, eu te dropo Tenho 255 Ah, depois eu pego, mano Deixa eu pegar... O máximo é 300, né? Pode carregar, eu acho É, na real é mais, né? Depende de... Ô, Vini Você postou vídeo hoje No teu canal Avisão da live? Não, mano É que o Bruno me engancou, velho Também não postei, não O Bruno não... Pia, na real ele nunca posta Tem que fazer isso, mano Ué, mas o Bruno gancou o Didi, pô É Não, ele gancou nós dois, eu acho Ué, como ele ganca vocês dois? Ué, ele fala pra galera Vai pra live do tal e de tal, mano Aí a galera escolhe qual live Que que é aí, cacete O Danilo falou uma verdade no chat, ó O Murilo mora num país tão desenvolvido Estados Unidos é tão desenvolvido Que até os mendigos lá já falam inglês, tá ligado? Murilo, é essa casa... Você tá brincando? Mas uma vez o meu tio falou isso pro irmão dele Ele ficou Caraca, sério? É Na moral Na moral, não tô brincando Ele realmente fala isso De verdade, é que tipo Mas ele também Ele não dá pra comparar com um ser humano normal também, não Nossa, o cara é... Caralho, mano Eu acho que você não gosta do seu tio, hein Ó, galera, vocês vão no chat Não, cara Eu gosto muito dele Eu vou chegar, vou pegar só o resto mesmo, é isso? Ele ser burro não tem nada a ver, né? É, exatamente Tem nada a ver Hum... Que lixo, véi Caralho Nós também Os garotos é uma batu, véi Eu não tenho burra nenhuma Ó, deixa só uma arma com bala pra mim Só isso que eu te peço, cara Só uma arma com bala Aqui tem uma M16 Beleza Tá aí a arma, ficou aonde? Ih? Ué? Acabei de falar que tem uma M16 A arma tá onde? Não entendi, cara E a arma? Tá doidão? Porque agora a M16 pra mim é pato, véi Agora é a M416 que é God Ah, eu tô de M416 Bom, essa casinha é fora do... Fora da... Grade Mas e a arma? Onde está? Boa, Jabaraca Aí sim, então 1080 tá o quê? Jabaraca? Jabaraca o nome do querido aqui, mano Jabaraca? Aí sim, mano Não sei o que... Jabara... Não, pô O que é criativo pra caralho, véi? Cadê? Colete 2 aqui também Ah, o foda aqui, mano Eu vou só pegar resto da molecada, véi Só pegar resto Galera, eu tenho... Não, Vini, pode te falar Você tá falando isso quantas vezes, cara Eu te dropo alguma coisa se você precisar, mano Pararem de deixar o pra trás Os arrombados Aqui tem mais colete 2 Cadê? Eu tô pegando mais parada pra nós Tá com um kit, ô, Vini? Não, kit eu tô, véi Hã? Tô com um kit, sim Só tô sem arma e um colete 1 que eu tô também Que eu preciso trocar, porque é bem zoado o colete 1, né? Tem colete 2 aqui Eu peguei a M16 aqui Tem colete 2 aqui Tem M16 aqui também Vou pegar a bala Depois a gente divide tudo Não tem, ô... É porque os últimos subs, mano Eles pagaram por boleto Quando você paga sub por boleto Ele não atualiza aqui no... O nome, mano Só atualiza a quantidade Por isso que não dá pra atualizar o nome Proguenta de M4, tá, né? Eu tô E tem a... Quer a coronha dela? Ah, eu tenho, já valeu Falta só o bit Eu tenho, ah Você quer o punho dianteiro, é isso? Não, não, não É o bocal lá Hum, quer o bocal, véi? Quer o bocal, né? O bocalzinho, então, né? Pô, você quer uma ump? Galera, eu tô com muita mira aqui Eu não quer mira? Quero Vem aqui onde eu tô, então Vou dropar uma ump montadinha com mira laser e tudo, hein? Nossa, ele pegou alguma coisa muito foda, véi O que você pegou aí, vai? Não, não Vou trocar por uma AK, pô Mano, ele tá com... AK? Uma AK Deixa aí, galera, eu preciso distribuir mira Cara, eu nem preciso, mano Pode passar pro Vini Já tá de x4? Já Ah, tá Passa pro Vini Aqui, Vini, ó Não, eu já tô de x4, mano Não quero x4, não Cadê? Eu quero coletivo 2, mano Coletivo 2 tá lá no outro prédio Deixa eu só subir lá pra pegar ump? Alguém quer uma vez 2, cara? Eu já tenho, cara Vezes 2 e vezes 4 Que que é? Não sei se é só ump aqui não Tá aí, ó Deixei tudo aí, ó Bala pra caramba Eu só precisava de 5, 5, 6, mano Se alguém puder Eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Caralho Dropou aqui até o topo Meu Deus 365 balas Meu Deus, mano É, tem supressor aí É, é isso que eu quero É, é isso que eu quero É, é muita coisa Ih, nossa Eu botei uma calça Nada a ver Vou pegar um Qual que é? Ô, Will, tu lembra onde está? Coletivo 2 Tá lá no outro prédio É, você quer mesmo? Bala, né? Quer isso aí, ó Não, tô já Quer mais? Eu preciso de Ah, já ajuda, mano Eu tô com a Tá sem pressão demais Você fala Não, acho que eu vou precisar não Porque eu tô com a K também Tá de boa Dá pra balancear É que eu tenho bastante Eu dropei isso aí Porque tava separado mesmo Tá ligado? Não, já ajuda Ah, aqui tem outra K, pô Ah, boa Então eu posso fazer o seguinte Então eu vou dropar Vá vez aqui Você vai pegar a munição? Hã? Você vai pegar a 762? Vou pegar Eu nem preciso, mano Eu tô com 150 aqui Acho que ele já tá de boa Alguém tá de SKS? Kar? Eu Aí, agora eu parei de chorar, mano Agora eu tô bem O que você dropou aí? Hã? Ah, dropou a BX2, né? Não, eu tenho a... O Benito já tá de... De mira avançada, né? 4X, tá? Já, eu tô de 4X Quer uma... Quer uma X2, não? Não, eu tô de boa, mano Valeu Valeu, então Tá, eu tô bem ocupadinha Ó, eu tô com bala de 762 aqui Dando bombeira, Didi Eu vou dropar pra vocês Se precisar, sei lá Tá, dropa aí então Que eu vou ficar com ela A gente tem carro aqui? Não, né? A gente foi aqui em cima, mano Vocês foram aqui em cima No último andar? Não Eu tava na ilha aqui É, aqui a gente tava, pô É, porque a gente desceu Pelo outro lado Trouxe lei Vem cá, Didi Ah, Didi desceu Ah, você subiu Vou te esperar aqui Eu não acho que tá, parceiro Pega aí, ó Tá no chão aí O problema desse lugar aqui Eu fechei uma vez aqui O círculo É que tem muito pouca saída, cara Você fica meio travado Você ouvir? Ah, tá aqui Tá no chão aí, mano Ó, tô na casa de cima aqui Já peguei, já peguei Bora sair daqui? Tô na casa de cima aqui Mas a gente tá safe ainda, velho Não, tô ligado Mas aí é ruim de onde ficar Porque não tem saída direito O Didi falou Vamos embora daqui Eu falei, não A gente tá safe Acho que é de boa Ah, só perguntei, pô Você tá... Como é que vocês estão de kit médico? Tô com... Eu só tenho um Eu só tenho um Tô 2, 2, 2, 2 Eu tenho um primeiro saco Eu te domo, calma aí Pega aqui, ô Murilo Tem três? Peguei, ó Peguei, ó Não, tem um, quatro Nossa 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 Cara rico Esse cara é muito rico Eu sou rica Pegaram com eles dois, vocês? Ih, mas ô Alguém pode me dropar um energético, mano? Que seja Posso, posso Eu tenho seis Eu tenho seis Eu tenho seis Eu tenho seis Putz Valeu, Murilo Nem ofereceu Pelo amor de Deus Tá maluco Eu aqui, aquela pessoa humanitária Você tem quantos? Você não tem nenhum? Quando a gente trabalha o social Falei assim, mano O JP doidão falou que Vasco 2x1 Vou dropar dois pra você Vasco 2x8 Ô, Vini, você também quer? Vini, você também quer? Não, tô de boa, velho Eu nem sabia que o Vasco não ia jogar hoje, mano Honestamente Senão eu nem ia fazer live Mentira, ia assim Eu joquei, eu também Eu não ia fazer live Mas daí eu falei Ah, pô, mas vai perder Não, ia sim, pô, tô zoando Canal? O quê? Vasco tá ganhando 2x1 Boa, moleque Aí é nóis, hein, sabe? Tá jogando com quem, cara? O próximo desafio de Clash É o desafio da... Cara Oi Falando em Clash É esse desafio do Clash? Vasco e Vitória O quê? Ah, tá amém, né, mano Tipo, Vasco e Vitória Finalmente, eu desbloqueei o cemitério Nossa, fiquei muito feliz, cara O cemitério é muito, muito bom Muito bom, né? Eu joguei em dupla Quatro vezes Eu não perdi nenhuma ainda, Leque Beleza? Pô, em dupla, tá, né? Não, nunca perdi nem, não, mano O galo perdeu já, João Perdeu de 1x0 pro Santos Caralho, meu Palmeiras tá de mó pior, velho Ano passado tava mó mal Ganhou esse ano tava bem E só cagou Engraçado que investiu pra caramba, né? É, então, isso que eu fico puto, cara Os caras investem pra caralho Não, mas se eu for parar pra pensar, Leque Não saiu ninguém, mano Saiu só o Gabriel Jesus do time, velho E, tipo... Ah, só? Só o cara que carregava o time? Apenas o Gabriel Jesus Não, mas... O cara que carregava o time? Não, mas tudo bem, mano Mas, tipo, se eu for parar pra pensar É um jogador também Tá igual o Vasco agora, mano O Vasco vendeu o Douglas pro Manchester City A gente tá safe ainda? Não, gente Os próximos safe aqui perto da gente Mas tá muito pertinho O que que tem essas casas aí na frente, mano? É, vamos pra lá As casinhas meio safe ali As casinhas amarelas E aí, Hubert? Olha pelos bichos, querido Coitado, Hubert tá triste Que perdeu todos os pontos do... Ah, Flamengo e Grêmio amanhã? Pô, jogão, hein? O que que a gente ganhou, né? Aquela vez? Corinthians tá 2 a 0 E, Didi, caiu, hein? Certeza Ah, voltou, né? Voltou, né? Voltou, volta, time Caramba Galera, o cara deitado ali, Murilo Onde? 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 Aqui na frente, aqui, ó Não, tá morto, tá morto É um cara morto ali, ó Viu ali, ó Ah, não Ali, ó Eu tô vendo uma moto, moleque Gol do Vasco, Didi Não é moto que lá, não, velho Ou é moto aquela porra lá Tô drogado Aqui é uma moto Caralho, se for não dar uma moto, na moral Tô drogadaço Pra mim tinha um cara de capacete Pra cara de recolher que tá sozinha, mano Pra mim era um cara de capacete, velho Só que as casas ali estão abertas, tem Sim, sim, eu tô ligado Mas provavelmente o cara já passou e foi embora Caralho, mano Eu jurava que era um cara de capacete Puta que eu pariu Caralho Eu tô Drogadão Eu tô chapadão da vela do Didi lá, fi Certeza Ó, lá em cima tá tudo aberto também, hein Ah, não acredito, mano O quê? Caiu do jogo? Não, do jogo não, mas A live demora muito pra reconectar Ou ela nem faz isso sozinha? São 10 segundos Ela reconecta em 10 segundos Ele foi fazer... Espera o Didi, espera o Didi Ah, Didi tá aqui Foi aqui, tô aqui Ele foi comemorar o gol do Vasco aí, galera O Vasco fez gol e ele saiu da live Dá um carro lá em cima, é Dá um carro lá em cima, é Não, não, mas deixa eu caçar um ponto aqui, mano Que eu não sei se a live vai voltar Voltou? Voltou aí, galera? Cadê? Ah, achei correndo, beleza Dá F5 aí, galera Quem tá voltando aí, ó Dá F5 Não, não fala da F5, mano Pede pros caras avisarem na live É, F5 não é atualizar a parada, é Não, avisa na live aí Ó, tem outro carro passando lá em cima também, ó Parou Parou 1,95 1,95 Ó, 1,95 correndo Estão miradão, hein Cuidado, tá miradão Não, tá não, tem não 3, 3, 3, 3 4, 4, 4, 4 4, tá, vi 3 só Tem 3 mortos aqui na minha frente Nossa, que delícia Bora dar uma luteada aí Mentira, nem quero não Tô lotado É, exatamente Só quero se tinha um M416 aí, mano Aí eu aceito Vocês querem ir abrindo pra esquerda Ou pra direita? Pra direita tem gente O cara largou a casa ali, véi Cadê o corpo dos caras, Murilo? No meio da rua No meio da rua, literalmente Ah, deve ser os caras cocôzão Deixa eu ver Galera, deu uma pequena Queda na internet É que o Vasco fez gol Aí o DJ emocionou, mano Eu não sei pra ler o jogo do Vasco não aí Então, Tami Eu pensei a mesma coisa, véi Dá pra ver dois tweets ao mesmo tempo no celular não, né? Dá, não, no celular não Ó, o cara tá paradinho ali, mano Nossa senhora Tem duas caixas de defunto ali, ó lá É, o mundo falou Galera, tem um cara parado em S, mano Exatamente em S, véi Cara, ele tá exatamente parado, véi Puta que pariu Se vê os outros amigos Dá até pra tentar trocar um tiro, hein, mano É porque todo mundo Tenta olhar as armas deles, véi Não compensa Não compensa trocar tiro ainda não Nossa, o cara tá sem capacete Só com a cabeça parada Nossa, tá uma tentação Nossa, olha isso Ah, eu vou, hein Eu vou, hein Onde vai cair? Do nosso lado aqui, ó Ó, os caras foram, hein Os caras vão, os caras vão Os caras vão, os caras vão É bom, ó A gente marca a ponta agora Só espera Você espera na hora que eles forem A gente senta o dedo neles Mas vai cair meio longe, cara Tá no negativo do outro lado, cara Hum, vai cair meio longe mesmo Verdade Não vale a pena a gente se expor ali Ó, e aí Não quer matar os caras não? Não quer matar os caras não? Pode tirar no carro Pode tirar no carro Vai, vai, vai Vou matar o seu, Murilo Vem aqui, ó Matei um, matei um Ó, o malto chegou Passou lá pela casa, hein Cuidado, hein Aham Não vi a moto não, hein Não vi a moto não, hein Tô vendo? Ó, tem nego para lá em cima, hein Eu matei o que o Murilo deitou, mano Eu não sei se... Derrubei um, derrubei um Aonde, Murilo? Lá em cima? Lá em cima da pedra Ah, achei Beleza É, fora aqui tem muita árvore, mano Tem muita árvore na frente, velho Tá, daqui tem muita árvore, cara O meu ângulo aqui Eu não tô vendo os caras Que vocês estão vendo Não, eu... Tá junto pela três, hein Cuidado Nossa, que põe Provavelmente tá bem que paro Vai me dar uma mochilada Eu vou ficar até com medo Não, gente Pode estar bem que paro, né Dá uma mochilada Basco, 4x1 Eita, nóis Aí sim Didi soube sim, galera Já voltou a live dele lá já Pascão Galera Galera que saiu da live Volta, por favor, mano Faz isso não Tava tão legal a live, cara Tava tão legalzão a live, mano Sao geral Tem cinco mortos aqui na frente, Lec Mas tem alguma coisa boa nessa porra aí? São quatro Deve ser nego só pereba, velho Deve ser só nego pereba É, deve ser... Opa Tô vendo o nego se arrastando lá em cima do morro de novo Deve ser aquele tipo de gente que eu vi eu acho de matar Eu precisava de um pouco mais de bala, cinco, cinco, meia Caralho, o Murilo tá fudido de ver os caras Não tô vendo porra nenhuma Vou dar uma olhada aqui, mano Eu te dou as minhas, cara Eu posso ficar... Ou não, mano, não sei Não, não, não Calma Ah, é só os cocôzão, mano Só os cocôzão, velho Tá, tem nego no fim da montanha lá em SW Muito no topinho, muito Lá atrás do... Tu tá de 8x, Murilo? Não, tô de 4 Hum, que isso Carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo Carro vindo Carro vindo onde? Ali, o carro parado ali no meio da rua ali Deu tiro em mim, deu tiro em mim Turei um pneu Turei dois Caiu Cara, tá de car, tá de car, tá de car, tá de car Ele só viu eu, mano Alguém consegue me reviver aqui depois? Cadê você? Como é que eu vim? Ah, eu tô na casa do caramba Vou tentar, mano Vou tentar Não, tem mais gente aqui Tem gente na casa Não vem, não vem, não vem, não vem Não vem Pega o convite que eu vou correr você Não, 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 não Não vem não, não vem não Não vem não, não vem não Ah, já vi um cara ali Tem um cara vindo nas nossas costas aqui, ó Sentindo S165 pra mim Ó, Didi, S165 lá, ó Fechou, fechou aí pra esquerda Fechou aí pra esquerda A gente vai ter que ir pra aí de qualquer forma S165, trocando tiro lá em cima Eita, o pipoca Derrubei o de carro, derrubei o de carro Valeu, valeu, moleque Por aí, moleque Por aí Deu ele pra levantar? Tirou onda Cadê o outro, Murilo? Derrubei, matei, matei, finalizei O nego lá nas árvores lá, correndo Eu peguei um cover aqui porque eu tô Tava ali expulso pra cair um combino Didi, cuidado pra esquerda aí, mano Na esquerda aí Tem gente, ó Tem gente na esquerda aí, ó Trocando tiro lá, ó Tá vendo? Não, ainda não vi, mano Não identifiquei ninguém ainda Tá sentido S195, mano Lá nas árvores lá, ó Tem uma porrada, na real Eles tão trocando tiro com o nego lá em cima Sim, sim Eu nem vou trocar tiro Deixa os caras lá, mano Só que eu não tô vendo ninguém, né, mano Vai lá lootear os caras? Qual vai ser? Vocês vão ficar de boa aí Não, 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 não Tem como lootear agora, não É, não quer pegar bala, velho? E tem um cara de cara lá, hein Pra falar a real Eu matei, eu matei Então, isso que eu tô falando Pegar a cara do cara Ah, tá Eu nem vou trocar com os caras, velho Tô correndo pra aí, tô correndo pra aí Eu vou só correr, mano O nego tá correndo lá também Acho que o nego pode buscar a cara É bom deixar os caras lá, mano Porque eles vão trocar com os caras Trocando, deixei de trocando É, deixei de trocando Matei, quase É, aqui já pega cinco Tem um cara aqui embaixo do morro Caralho, tem quinze, mano Putz Uhum Ó, tem cara aqui embaixo do morro, mano Que eu tava escutando uns pipoco Tô abrindo por aqui Ó, então vocês viram que tem nego ali pela direita Fica só ligeiro Vou parar na... Tinha dois times ali Aqui eu não tô safe ainda, hein Ó, tô vendo o nego correndo na rua lá SW, ó Três nego correndo Nossa, muita gente Três nego correndo lá no SW Aham, aqui eu tô safe, hein Ó, os caras tão minhocão lá SW240, velho Descendo minhocão Dois no minhocão Tô vendo E1 sumiu, tá Tô safe aqui Não tô safe Tá fechando Didi, você não tá safe também Não, Sema Eu tô próximo aqui Não, não Tem alguém que tá safe já Tem alguém que tá safe já Agora eu tô safe Beleza O Didi é legal Mas não tão legal assim, não Ó, tem mais um correndo no SW lá, Murilo Correndo junto com o guys lá Ó, se parar, vou dar tiro, já é? Não, dá tiro, velho Dá tiro É Porque você já mata ele no guys já mesmo Mais 14 Só que ele tá de carro vezes oito aquele cara Tá, fechou pra gente Calma Acertei um tiro lá naquela porra, velho Ótimo Tá, acertei mais um no cara Eu, eu acertei Fechou pra gente Fechou pra gente, time Ó, aqui onde eu tô aqui tá Tá sussa aqui, mano É, marca aí pela esquerda aí, Didi Eu vou ficar marcando É, se bem que aqui onde eu tô é bem... Peraí, achei mais um Preciso acertar Tem que ficar só ligeiro na praia aí, ô, Didi Vai marcando pela praia aí Ó Às vezes o nego aí... É porque às vezes vem nego na negativa da praia Não, na praia não tem... Não, mas não tem negativo lá nem cover, mano Não? Se tiver seguindo nada... Pô, impossível Derrubei um, derrubei um Boa, boa, Murilo É porque parece que tem cover daqui Tem negativa daqui Pô, parece que tem nego vindo lá de longe lá Onde tem o chevetes em parado, tá ligado? Tá sim, mano Tá lá mesmo Lá mesmo, Didi Eu vi três nego correndo lá daquele lado Ah, eu vi lá correndo lá Boa, Murilo Matei mais dois Boa, moleque Mano, só mais cinco, véi Tem três ali Olha pra esquerda aí, time É lá mesmo, galera No S lá, ó Tem nego lá correndo lá, ó É, aqui eu não tô vendo não, mano A gente pegaram um coverzinho Opa Eita, caramba Tá na praia, tá na praia É, eu falei, mano? É, tá na praia mesmo Ah, achei, achei Ela tá de marro de lá, ó Toma, menstruou, hein Cês virem, foi dentro da cara, mano Aquele lá tá chorando pra mãe agora Pô, não tem nego na minha direita também Você deve ter ficado na pedra lá, Murilo Nossa, bela, bela Não, não é não Eu não vi esse cara da árvore que o Didi falou, não, mano Eu acho que vai vir dentro da direita também, time Cuidado No 150, galera Lá embaixo na praia, no 150 É que eu não sei qual árvore que o cara tá vindo Tá Nossa, o cara é muito burro, mano Tem uns caras dentro das casinhas ali É, eu... Opa Ó, ó o carro, o carro, o carro Moleque, esse carro vai terminar com a gente Nossa, tio de carne na cabeça, mano Tem que sair me levantar aqui Ó, tem três de um na praia, hein, galera Se eu não consigo ir aqui Ó, eles vão, eles vão confrontar os caras lá Correm aqui, galera, em mim, galera Ó, o que pegou, mano Ó, galera Aproveita, aproveita e come os caras Tá, só tem quatro vivos Calma Eu vou salvar o Didi, eu vou salvar o Didi Eu vou salvar, eu vou salvar Tá, tá, tá É, jogar com o Murilo e o Vinicius é isso aí, galera Não, porque os caras estavam trocando lá, véi Pra gente era muito mais fácil matar Tem só mais um lá, mano É algum dos caras lá É, ó? É sim, pô, é sim, pô É, a gente conta aqueles caras lá Não, só tem um, só tem um Então, conta aqueles caras lá É, não, sim, sim É que eu tava tentando estourar o carro, velho Ele tá atrás da pedra, ele tá atrás da pedra Pô, só não queria ganhar a partida, pô, de quatro aqui, né Isso seria... Não, eu tô... Eu não matei ninguém, não fiz porra nenhuma, véi Vai se foder Essa foi uma merda Essa eu não joguei nada, mano Tudo bem que eu nunca jogo, mas... Pô, eu gosto de fingir que eu jogo O cara tá ali atrás da pedra Certeza? Bom, ele tá, velho Eu tô sem granada, tô sem porra nenhuma, velho Não, calma Calma que a gente tá safe, mano Ele vai ter que correr, relaxa É, 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 é Eu tô aqui atrás do carro Ele tá lá, atrás do carro, atrás do carro Do carro? Aham Eu acabei de dar um pouco dele Aí lá, correu, correu Agora tá na pedra, tá na pedra Mano, relaxa, velho Ele vai ter que correr Essa aqui é nossa Não tem gente perder essa aqui, pelo amor de Deus Aham Não tem como não, pô Tá louco, calmo Tem que matar os três, pô Porra, duas vitórias seguidas? Que isso, mano E aí, galera Posso jogar agora? Viro lá, né, galera Tiro no pepé, né Vi, vi, vi Tiro no pepé Mano, peraí, já Deixa sim, pô Sai pela direita da pedra Deixa eu matar, mano Deixa eu matar, filho da puta Sai fora Porra, não matei nenhum, Murilo Caralho Vai se foder, mano Porra, era minha essa daí, mano O cara foi jogar a granada em mim Era em mim, mano Eu tinha, eu tinha diante de matar Porque o cara jogou a granada em mim Tiro no pepé